Fala galera, tá aí agora, brinquedo novo, BRF530 Começar a andar de boa, né, até pegar a manha da moto, confesso que tô me batendo na frente, sai demais, não sei se é normal, dá um cheiro do pneu, mas ainda sinto que pega uma pedra e vai, de boa, até pegar a manha da moto é assim mesmo. Tem piloto aí que pega uma moto e já sai morrendo, né, os caras tem o dom do troço, eu já não confio muito nisso, confiando na moto, aqui de boa. Partida elétrica é outra coisa. 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 Vamos lá. 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 Uma hora depois... Vamos lá. 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 Vamos lá.